e hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SRV Turbo Diesel 2024 a versão intermediária do modelo que está exposto aqui na concessionária Toyville que eu vou deixar o seu contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas ela é abaixo da versão srx que a topo de linha que tem novidades uma nova multimídia com 9 polegadas e sistema armancado em conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo quero começar mostrar mostrando os detalhes saindo aqui da lateral na frente do veículo seus faróis que vem até a frente todo o sistema de iluminação aqui a loja no farol alto baixo lanterna indicador de seta todo detalhe cromado e também Black Piano inscrição Hilux aqui ao lado essa saliência como vocês podem ver fica bem marcante na parte de design do farol mais abaixo nós temos esses vincos bem aparentes na parte do para-choque e essa peça com esse formato de L em preto fosco onde fica localizado o farol de neblina que é em LED temos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel se é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento aqui como se fosse um bumper frontal uma grade inferior com abertura na horizontal em preto fosco e a sua grade superior já tem todo esse detalhe com essa moldura cromada esses detalhes em Black Piano e as aberturas de ar na horizontal com detalhe em preto fosco ela não conta com sistema Toyota Safety Sense é a partir da versão SRX e aqui o logo cromado e o detalhe com os vincos que vem até a frente aqui na parte do capô e agora eu quero mostrar o motor da Hilux a sua motorização é 2.8 turbo diesel e o intercooler agora com 204 cavalos são 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo que é quatro cilindros em linha duplo comando de válvulas e não utiliza a correia dentada e sim corrente de comando vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo ela tem também a parte com um sistema DPF que foi instalado por conta da legislação do PROCON VL7 então não necessita o uso do Arla 32 ela tem um dispositivo que vai fazer a filtragem automático um botão no painel outra atualização foi o turbo intercooler que foi posicionado mais à frente com torque de 50.9 kg força metro ficando mais ágil numa saída de trânsito auxiliado pelo câmbio automático tipo sequencial de 6 velocidades eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota no capô a manta acústica e uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux que eu vou continuar mostrando para você deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas elas são diamantadas desde a borda que vindo até a parte mais à frente a pintura que é Black Piano porca antifurto que já acompanha o modelo e o perfil dos pneus 265 60 roda de 18 polegadas em liga leve eu quero abrir imagem para mostrar a dimensão da Hilux que mede 5 metros e 32 centímetros de comprimento vão livre de solo é de 28.6 centímetros por isso que ela conta com esse estribo lateral com detalhe em preto fosco para facilitar que você suba no veículo realmente é uma picape bem alta nós temos aqui para barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo um vinco aqui contornando a caixaria de roda e também um detalhe com a silhueta com o contorno da primeira porta em vinco mais marcante até a segunda porta e mais acima esse vinco que atravessa toda a parte da caminhonete até chegar a lanterna traseira nós temos aqui na coluna A esse detalhe em preto fosco como essa parte de baixo do retrovisor rebatimento automático indicação de seta já esse detalhe aqui em cima é cromado e nós temos aqui a inscrição também cromada assim como a maçaneta a cor predominante aqui é um prata metálico na coluna B nós temos um detalhe em preto fosco e também antena na parte de teto e a terceira coluna com todo esse detalhe a parte em vidro assada em preto fosco aqui na parte lateral nós temos a caixaria de roda com esse contorno e também suspensões que são com feixe de mola é um carro para lida o bruto do dia a dia realmente aguenta o tranco e também toda essa vez vinco aqui terminando na parte da lantana traseira e agora quero mostrar os detalhes da parte traseira da Hilux de estacionamento já os detalhes na parte traseira do modelo começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior o detalhe o funcionamento para-choque todo esse detalhe cromado e também esses degraus em preto fosco para que facilite para que você suba no veículo as lanternas saem aqui da tampa lateral vindo até a tampa traseira o sistema de iluminação aqui é halógeno a inscrição Toyota Hilux SRV e o detalhe da abertura da tampa traseira com a parte cromada e aqui esse vinco bem sutil que fica na tampa traseira onde fica localizado também a terceira lanterna de frenagem que ao invés de ficar lá em cima muitas vezes você coloca a carga e tampa aqui fica mais aparente fica mais interessante essa por ser a versão intermediária ela não conta com capota marítima é só a partir da versão SRX todo acabamento aqui na parte da caçamba com plástico rígido para trazer mais durabilidade e a capacidade de carga para uma tonelada ou mil quilos câmera de ré que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento mais abaixo aqui nós temos um step para fazer a troca se necessário capacidade aqui no engate três toneladas e meia ela conta com assistente de reboque você trazendo algo no engate ali com a frenagem mais brusca ventos laterais ela vai contrabalancear essa carga para trazer mais segurança quando você tiver puxando algo no engate temos aqui também a lanterna de nebina traseira vai facilitar na parte de segurança na visibilidade noturna e falando em segurança no teste de colisão Latin N cap ela conta com cinco estrelas no total e sete airbags são dois airbags frontais airbag de joelho para o motorista airbags laterais e também airbag cortina nos vidros já os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo ela tem três metros e oito de comprimento eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás ela tem a alça para facilitar para que você suba aqui junto com o estribo pois realmente é uma picape alta nós temos aqui ainda de dois a três dedos para vocês verem essa questão do espaço o teto é cinza com as alças no teto iluminação halógena para quem vem aqui atrás portas revistas e também esse gancho com capacidade de quatro quilos para você colocar uma sacola uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo tanto do lado do motorista como passageiro saída de ar-condicionado para quem vem aqui atrás traz mais comodidade esse detalhe prata revestimento dos bancos em couro com esse detalhe aqui mais sóbrio mais liso somente com as linhas aparentes eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros nós temos cinto de três pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes esse gancho que você pode estar utilizando de alguma forma aquecedor do vidro traseiro e também o detalhe aqui com descansa braço com opção para dois porta-copos facilita para quando você está viajando aí com três ou quatro pessoas no veículo isofix que a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito aqui na parte da porta todo o revestimento em couro aqui nessa parte com a linha aparente aqui já é com plástico rígido com uma imitação de costura e o detalhe preto e essa parte prata com os puxadores cromados essa peça em Black Piano com acionador do vidro elétrico com a função Auto Down sobe com um nicho na lateral da porta porta garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hylux a sua chave ela é do tipo presencial com uma inscrição Hylux virando aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento ele vai só um alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo basta colocar a chave no bolso na bolsa apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa fazer a abertura aqui do modelo através da Smart Entre traz mais comodidade agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros somente no banco do motorista que você conta com ajuste elétrico para trás para frente regulagem da altura das pernas aqui para deixar de acordo o seu conforto regulagem de altura do banco aqui já a regulagem com a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto e vamos entrar aqui para para conhecer a nova Hylux SRP turbo diesel 2024 que já está em funcionamento na tela aqui de 4.2 ela aparece a inscrição Hylux e a novidade aqui para o modelo uma nova multimídia um sistema Android Auto e Apple CarPlay com conectividade sem fio isso é bem interessante é uma multimídia bem intuitivo ao seu toque quatro botões físicos aqui ao lado e aqui nós temos a opção com a mídia que você consegue tá tendo a opção de rádio AM FM conectividade USB também conectividade Bluetooth para você fazer a utilização com comando de som e comando de voz aqui na parte do volante que é multifuncional e a projeção de tela também que você consegue fazer a conectividade com seu aparelho voltando aqui para opção de telefone você consegue também fazer a detecção aqui via Bluetooth é bem simples para poder estar fazendo a utilização aqui a opção com veículo que você consegue ter todo o informativo de rota autonomia velocidade média tempo percorrido e até a marcação aqui com autonomia temos aqui o consumo combinado consumo instantâneo consumo médio que você consegue ter todo o histórico aqui referente as informações que você tem e as configurações gerais você tem aqui os dispositivos com equalização de som sistema e o veículo que você consegue fazer as configurações gerais através da multimídia e aqui a novidade simples e fácil Apple CarPlay e Android Auto clicou aqui o seu dispositivo tendo essa tecnologia compatível você vai fazer a conexão sem fio isso realmente traz muita utilidade aqui para o modelo só que você não tem mais GPS integrado e nem TV digital por conta de termos o Android Auto Apple CarPlay o seu smartphone e normalmente tem o dispositivo para você tá fazendo a utilização via do GPS botão Start-Stop para fazer ignição do veículo com esse detalhe cromado aqui todo o detalhe em Black Piano e também preto fosco na parte do console central ar-condicionado que é do tipo digital duas zonas você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista uma outra temperatura para o lado do passageiro aquecedor do vidro traseiro fluxo desse ar-condicionado que você consegue tá aumentando ou diminuindo aqui onde você vai direcionar esse fluxo e reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora seletor da tração 4x2 4x4 e 4x4 reduzido que você consegue também fazer a utilização mais abaixo aqui nós temos duas tomadas 12 volts para fazer utilização uma tomada USB caso você queira conectar um pendrive ou celular para carregar mais abaixo aqui nós temos esse botão para estar ligando e desligando sistema de tração e estabilidade lembrando que ela tem assistente de rampa freio ABS com EBD e também BS bloqueio do diferencial traseiro e off-road facilita bastante para fazer utilização e nós temos o sistema de descida aqui também autônoma vamos supor que você tá no terreno com muita lama muita pedra apertando o botão sem colocar o pé no freio ela vai identificar qual a roda que tem mais aderência ao solo e fazer a frenagem ali autônoma trazendo mais segurança esse nicho aqui na parte do console central dois porta-copos e aqui modo da função de economia que você consegue tá utilizando ou modo Power com opção do modo de condução aqui no modo Power ela vai trazer uma troca do sistema de marcha aqui sequencial mais rápida mais alta para que você fique com o motor mais cheio o detalhe em Black Piano e também prata no câmbio sequencial que automático de seis velocidades como eu falei antes câmera de ré que nós temos aqui ela não conta com sistema 360 graus só a partir da dessa versão srx tá bom pessoal ela não também não tem as linhas aqui ó para poder tá auxiliando para você fazer a utilização do ângulo somente as linhas aqui para fazer a verificação colocando aqui para o modo Drive temos as trocas de marcha aqui no modo manual para o lado esquerdo para frente da primeira sexta para trás as reduzidas para você fazer no caso uma redução aí uma descida de serra como freio motor colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva outra passagem com mais segurança eu falei para vocês que ela tem sistema com um alerta de proximidade do painel Então se você encostar próximo de um objeto ela vai mostrar a parte traseira aqui ou na parte dianteira também e você aqui inclinando a roda ela vai inclinar ali também para mostrar em off-road ou para você fazer o estacionamento na guia para você não encostar a roda então realmente facilita bastante freio estacionamento que continua sendo manual esse nicho que você consegue tá utilizando descansa braço com revestimento em couro com uma linha aparente puxando aqui você tem todo esse espaço para você tá utilizando da forma que você deseja os detalhes no revestimento do banco dianteiro ele é em couro com essa linha bem aparente mas sóbrio bem mais liso aqui como vocês podem ver e a parte lateral para trazer mais conforto regulagem de altura de cinto de segurança alças no teto e quebra-sol apenas com opção do espelho tanto do lado motorista e passageiro retrovisor que é do tipo fotocrômico vai inibir o reflexo de um veículo vindo atrás de você a noite com farol alto é um item de segurança interessante e aqui nós temos a parte com iluminação no teto a loja porta óculos e também esse botão para estar ligando e desligando o nosso sistema de alarme volumétrico vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior do veículo não vai disparar o alarme todo esse detalhe aqui prata e também cromado que vai até ali no difusor do ar-condicionado com detalhe prata também nós temos dois porta-luvas um menor que é mais acima que você tem esse espaço puxando aqui esse detalhe aqui com ar-condicionado você mantém climatizado uma fruta uma bebida para o seu consumo e um outro porta-luvas que é maior aqui embaixo ele desce mais devagar porta copos aqui para o lado do passageiro alças para facilitar para que ele suba e também um Twitter no sistema de som toda detalhe aqui com acabamento em plástico rígido com imitação de costura relógio digital e as saídas do ar-condicionado também o relógio digital facilita ali no campo para você não dar partida no veículo facilita de certa forma também o detalhe aqui da porta para a porta do motorista todos os comandos são iluminados nós temos os quatro vidros elétricos com a função autodower e sobe com toque só trava dos vidros elétricos trava das portas rebatimento do retrovisor apertando o botão você também tem essa opção e regulagem elétrica dos retrovisores tanto do lado esquerdo e direito interna porta copos aqui para o lado do motorista alça para o lado do motorista também aqui abaixo nós temos os comandos aqui para você tá ligando e desligando o sistema de parte detalhe do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro aqui você consegue ajustar o facho do farol para cima ou para baixo a cor do peso que você tá colocando no veículo e aqui nós temos o botão do sistema DPF que ele funciona de forma automática você vai perceber que o giro do motor vai aumentar ali em torno do processo de 8 a 10 minutos ela vai fazer automaticamente ou ela aparece uma mensagem no painel aí sim você aperta lá o botão DPF para que ela faça a filtragem do diesel mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível sua direção continua sendo hidráulica com ajuste de altura e ajuste de profundidade essa não tem Toyota Safety Sense só a partir da versão SRX e aqui nós temos controle de velocidade de cruzeiro que você consegue setar a velocidade pelo caso automático facilita na viagem o volante que é multifuncional com acabamento aqui em couro comando de som comando de voz atendimento de telefone celular via Bluetooth e aqui desse lado nós temos já o comando aqui do computador de borda que você consegue tá fazendo no painel do veículo aqui a parte do painel iluminação branca com esses detalhes azuis e vermelhos conta giros medidor do arrefecimento do motor medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e velocímetro aqui ao centro nós temos uma tela de 4.2 em TFT nós temos indicador do câmbio temperatura exterior também odômetro total trip A trip B e também as definições aqui referente a comparação de consumo média instantânea quanto que você consegue rodar com combustível que você tem no tanque colocando para para baixo ele tá marcando 80 km com consigo rodar com esse diesel parte com modo de indicação com pontuação com tempo de partida tempo de cruzeiro e o tempo que o veículo ficou parado para você fazer um acompanhamento na viagem comparação de consumo colocando para baixo para baixo mais uma vez ali como eu falei para vocês da inclinação das rodas que ela mostra facilita e velocímetro digital colocando para o lado direito uma bússola informativa para navegação para o lado direito mais uma vez tudo está passando na parte de rádio ou no aplicativo que você tá utilizando ali na multimídia e colocando para o lado direito mais uma vez todas as mensagens que são importantes no veículo reabastecimento cinto de segurança que não foi colocado farol que não foi desligado vai aparecer ali e as configurações gerais que você tem todo aqui o parâmetro para fazer o ajuste de painel idioma e tantos outros detalhes esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux SRV turbo diesel 2024 eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa estar acompanhando lá depois muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal